Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição, seu compartilhamento, tá? Trazendo pra vocês aí previsões impactantes da Sara Zahad, que falou sobre o possível fim do capitalismo. Assiste até o final e roda o vídeo. Olá, eu sou a Cigana Sara Zahad, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu vou falar do capitalismo, o modelo socioeconômico predominante em todo o mundo. Por que que eu vou abordar esse tema hoje? Primeiro que nós estamos com ameaça de calote vindo de uma empresa privada, dentro da China, não é uma empresa do governo, é uma empresa privada, a Evergrande. E há muito tempo que eu venho falando, inclusive desde meados de 2019, sobre a grande crise financeira que se instauraria em 2021, com a quebra de grandes bancos e com muitos acontecimentos que vão trazer a necessidade de uma reformulação. Hoje, o que eu vou perguntar aos oráculos? Este modelo, o modelo capitalista, ele vai continuar do jeito que está? Atenção! O vídeo que eu vou fazer aqui agora, as leituras que eu vou fazer aqui agora, não tem um prazo, então pode se estender. O que eu vou buscar aqui é os acontecimentos que vão levar a uma mudança. Porque haverá uma mudança no sistema socioeconômico, sim, predominante no mundo. Isso de diversas formas. Essa mudança já está acontecendo. Logo, logo, nós não teremos mais dinheiro físico. Ainda dentro dessa década, as moedas virtuais vão imperar em todo o mundo. Então, nós já estamos vivenciando grandes mudanças. A questão é, muitas coisas podem impactar diretamente o Brasil. E nós já estamos com uma taxa de desemprego muito grande. Poucas empresas atualmente estão investindo no nosso país. E a minha preocupação, claro, além de todo o sistema mundial, também com o nosso país. Afinal, nós precisamos nos manter e sobreviver. Eu vou tentar buscar uma data, tá? Aproximada para tentar identificar uma época em que nós vivemos uma situação econômica parecida. O nível de inflação, PIB. Então, é tudo isso que eu vou abordar hoje neste vídeo, ok? Não vou me repetir. Eu já falei que várias questões vão influenciar na economia do Brasil. Como? Praga nas lavouras, doenças em carnes de corte, né? No bovino, na questão aviária também, suína. Então, de hoje, né? Enfim, de 2021 até 2025, nós teremos vários fatores que vão fazer com que o PIB do Brasil desça ao extremo. Porque a economia do Brasil é baseada no agronegócio, né? Sendo que, eu venho dizendo há tempos, tem coisas que fogem do controle do homem. O homem não tem como controlar uma praga numa lavoura. O homem não tem como controlar, né? Pelo menos o brasileiro ou um outro líder, né? De outra nação. Não tem como controlar a produção que possa ser feita em outro país. E que possa trazer um preço mais atrativo. Isso fazendo com que as vendas no Brasil desçam. Então, a minha preocupação é, já em 2021, vamos ter um grande boom na economia, né? Vamos ter uma quebra muito grande. Eu já havia falado sobre as bolsas de valores e também a questão das criptomoedas. Não se espantem, porque não tem nada seguro hoje. Nada. Então, vamos lá? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade. A Deus. A força soberana que nos rege. Senhor, estou aqui com os pés no chão, meu pai. Peço a ti que eu tenha sabedoria para orientar. Que eu possa realmente trazer informações, que eu possa trazer a prevenção. Me coloco com o coração aberto, cheio de amor e cheio de fé. Agradeço por mais um dia de vida, agradeço pela vida daqueles que me ouvem nesse momento. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus abençoe a sua vida. Bom, vamos lá? Vamos usar o força soberana. Força soberana. Até março de 2022, ainda na regência do ano de Vênus. A economia mundial sofrerá algum grande abalo? Um lugar de king. Como? Até março de 2022. Um lugar de quando. Vamos lá? Bom. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Catidão Oráculo A Certificação do Destino Essa carta além de me trazer uma certeza, tanto que ela tem essa vibração Ela também é uma carta muito importante que fala de alguns órgãos Algumas instituições a nível global E me trouxe uma mensagem celeste, já já eu vou traduzir Vamos lá, será assim em 2021 que a economia global começa a despencar como efeito dominó Infelizmente, de uma forma muito inesperada por todos nós, saindo de mais de um lugar do mundo A situação econômica mundial vai de mal a pior No Brasil não será diferente E só me reafirma aqui tudo que eu disse na introdução deste vídeo A questão envolvendo pragas, a questão envolvendo inclusive doenças 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 em animais vai fazer com que o Brasil tenha uma queda no PIB E um corte das exportações bem grande As cartas me afirmam, aqui me fala do ano de 2021 e 2022 Eu perguntei sobre a energia do ano novo astrológico, que vai até março Mas as cartas me falam do ano de Mercúrio, que é o ano de 2022 Onde essa crise vai realmente chegar ao ápice do ápice Mais uma vez, quem acompanha o meu trabalho com frequência sabe que eu venho dizendo isso há algum tempo Eu vejo dinheiro sendo queimado Claro que hoje eu entendo que é a produção de moedas A produção de dinheiro sem valor Inclusive agradeço aqueles que comentaram pra me explicar Dinheiro sem rastro Então vai acontecer sim E outra coisa, não é só a Evergrande que vai trazer um abalo Uma desestruturação, desemprego em vários países do mundo Não é só a Evergrande, não é Vários outros fatores vão Combinados, vão fazer o mundo Ter que tomar uma atitude E reinventar o modelo econômico mundial Será o fim do capitalismo? Eu não diria o fim, mas uma reformulação Acontecimento celeste Sol e lua juntos Sol e lua juntos para um astrólogo é uma lua nova Lua nova no signo de Capricórnio Lua nova no signo de Capricórnio Então ainda na energia de 2021 Durante a lua nova no signo de Capricórnio Nós vamos começar a ver o mundo desabar economicamente Venho falando isso há dois anos e vou tornar a falar Nenhuma empresa grande está segura No Brasil nós vamos ver falências de empresa Nós vamos ver o fim de marcas conhecidas Nós vamos ver desemprego em massa Em massa E realmente algo que vai superar o que a gente possa imaginar Imaginar nesse momento Então até 2024 É descer de ladeira abaixo Acabou até a luz É realmente despencar de ladeira abaixo Perdendo sim Será aí que grandes empresários E pessoas no mundo inteiro vão se suicidar Porque vão ficar atolados em dívidas Prestem bastante atenção No que eu estou dizendo Se você tem uma reserva Guarde esta reserva Não sei se você tem uma reserva Olha, eu não sei não, viu? Mas aqui me fala de quebras de contratos Me fala de quebras de parceria Inclusive O lavar as mãos O lavar as mãos Então eu não me espantaria Tá? Se muitas empresas fossem abandonadas agora E não tivessem nenhum privilégio de seus países Nenhuma ajuda do governo de seus países Aqui está muito claro pra mim Sobre a quebra A quebra de contratos A falência O descumprimento da palavra Outra coisa Isso não se dará Em um país isolado não O que está pra acontecer Vai atingir o mundo inteiro Pessoal, vejo até bicheiro falindo Que é algo que parece até impossível Né? Porque o dinheiro ilícito Ele é o único que não passa Por nenhum órgão Então até mesmo É... Escolas de samba De bicheiros É... Enfim Empresas de todas As áreas Vai haver muita falência sim E também Quebras de parceria É... Junção de grupos Tá? A tendência é Que haja junção de grupos Como já houve Que a Casa Bahia Juntou com o Ponto Frio Que juntou com não sei quem Então vai acontecer Essa questão De empresas se fundirem Tá? Em 2022 Empresas aéreas Empresas de transportes No mundo todo Vou falar Inclusive transportes marinhos Nós vamos ver Muitas empresas Por exemplo De cruzeiros Né? Falindo Assim De uma forma Que vai ser um espanto Para todos Tá? Da mesma forma Que Nós vimos Várias profissões Serem extintas Né? Ao longo dessa última década Como Cobradores de ônibus Né? Entre outras profissões Nós vamos ver Eu sinto muito Nos próximos cinco anos Muitas profissões Sendo extintas Eu sinto muito Eu sinto muito Mas o que eu vejo aqui Eu vou usar até um exemplo Que um amigo me deu O que eu vejo aqui É como se eu Por exemplo Uma cartomante Fosse jogar No Afeganistão Ia jogar Pra quem? Ia trabalhar Pra quem? É isso que eu vejo No nosso país É isso que eu vejo Nos países Mais pobres do mundo Vai trabalhar Pra quem? Vai fazer o que? E uma questão Que me chama a atenção É essa questão Dos transportes Já passamos Por uma mudança Onde os motoristas De aplicativo Hoje Eles são Muitos Daqui a algum tempo Nós quase Não vamos ver Transportes Públicos E muitas Empresas De transportes Vão abrir falência Muitas empresas De transporte Vão abrir falência Transporte marítimo Transporte terrestre Transporte aéreo Esperem 2022 Que vocês vão ver Como será O caos Dentro dos transportes O caos Nós já vivemos isso Nós temos Um transporte público Em várias partes do mundo Não é só no Brasil não Que está Totalmente destruído E não haverá investimento Nessa área Pelo menos Não aqui no Brasil A morte De uma grande Empresa A falência O fim Eu sempre falei Que Uma instituição Bancária A nível Global Que sustenta Tem uma sustentabilidade Né Que investiu Dinheiro Que emprestou Dinheiro Para vários Países Que sustentam Vários Países Vai quebrar E aqui só Reafirma Para mim Tá Então mesmo que O homem Os governos Tentem Intervir Não tem jeito Acontecimentos Que fogem Né Ao conhecimento Humano Ao poder humano De Contornar Porque mesmo Porque mesmo Que tenha Que tente se contornar Com a queima Do dinheiro Com a produção Do dinheiro Uma hora Isso vai explodir Como nunca No mundo Nós teremos Nós teremos A maior Crise Financeira Da humanidade Será Uma avalanche De falências Um aumento Muito grande Do desemprego A falta De Trabalho Em todo mundo E isso vai Atingir A todos Aqui me fala Aqui me traz Uma mensagem Que pra mim Não ficou clara Se é Partindo dos Shows Né Como a gente Conhece Conhece Hoje É Ou se é Se são questões Relacionadas Relacionadas A diversão Como shopping Centers Por exemplo A área de Interterimento Vai mudar Completamente A maneira Com que se Trabalha A área De Interterimento Vai mudar Completamente A forma Com que se Trabalha Pessoal Vai ter Muita gente Sem ter Onde Trabalhar E o Interterimento Serão Só para os Ricos Da maneira Que a gente Conhecia Antes Serão Só para os Ricos O Interterimento De Qualidade Inclusive Falências De shopping Center Falências De grandes Shopping Centers De grandes De grandes Locais De grandes Locais De Interterimento Isso nós vamos ver Fechar Um a um Loja a loja Eu sinto muito Ter que me expressar Dessa forma Mas eu avisei Desde 2018 Eu pedi Eu fiz tudo Que estava Ao meu alcance Para prevenir Consegui ajudar Muita gente Consegui evitar Muitas obras Consegui fazer Muita coisa Pelaquelas pessoas Que me ouviram Consegui fazer Com que pessoas Não perdessem Tanto com as Criptomoedas Pelo contrário Pessoas que saíram Lucrando Antes de começarem As quedas Né E eu novamente Venho aqui Dizer a você Nós estamos Pés Prestes A viver Uma avalanche Sem precedentes E todos nós Para estarmos vivos Precisamos comer Pense bem Nas suas atitudes Pense bem Como você investe O seu dinheiro Pense muito bem Com A escassez Do dinheiro Isso reflete Em várias Outras coisas Ai meu Deus Oráculo Crise financeira Mundial Atenção aos portugueses A mesma coisa Vale para Portugal Para todos os países Do mundo Grandes falências Vão acontecer Opa Aqui tem duas Coladinhas Opa Aqui tem duas coladinhas Diferentes Por que que dessa vez É diferente Porque além De uma grande crise Que já foi iniciada Lá em 2008 Nós temos fatores Nós temos fatores Como a pandemia A falta de insumos A crise hídrica E situações e eventos climáticos Eventos naturais Que vão destruir Lugares Que vão trazer Muito mais Perdas Para a humanidade Então não é só Uma crise financeira São vários outros fatores Que vão contribuir Para isso É necessário Que haja uma reforma Na maneira Com que se é produzido Tudo aquilo Que nós consumimos A industrialização Ela tem que ser Reformulada De uma maneira geral As indústrias As fábricas As empresas Que não se adaptarem Preservando o meio ambiente Tratando com humanidade Os seus funcionários Elas não vão se sustentar No mercado Não vão Foge Das condições Do homem Não depende mais do homem Agora não está mais Na nossa mão Esteve na nossa mão Durante muito tempo Nós erramos Nós erramos Nós somos filhos De uma terra E filhos ingratos Que só consumimos 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 Sem pensar em mais nada Vejo pessoas morrendo De fome Em alguns países Do mundo Que já são Países Pobres demais E não são só Esses países Que a gente já fala Todo dia Que já se tem notícia Da precariedade Da vida humana Em alguns locais Mas países Que até então Estão Num Num patamar Não estão Nas piores Condições Não estão Com o número De fome E morte Por fome No topo Da lista Alguns vão subir Vão entrar No topo Da lista Países que a gente Nem imagina A fome E a sede Vai matar Muito Muita gente Eu sei que isso Foge ao tema Mas aqui Me veio claramente A As lojas Da Havan Viu Lojas De Snipe Empresas De Snipe Também vão abrir Grandes falências Uma outra coisa Que vai ser comum Nós vermos Deserto Com poucos funcionários Com poucos produtos Na prateleira Serão essas paradas Aeroportos Muitas lojas Vão fechar Depois que tudo isso Passar Vão virar Verdadeiramente Um local de passagem Ali E essas paradas De ônibus Essas empresas Que tem Né Essas paradas De ônibus Que é uma só Que pega Muitos locais Muitos trajetos Também Entrarão em falência O setor O setor imobiliário Será Atingido Nós estamos Vendo aí A Evergrande Né Que é uma Grande Construtora Privada Na China Então O setor imobiliário Também será Atingido Por uma avalanche De grandes Construtoras Comprar um imóvel Na planta Hoje é seguro? Não Pelo amor De Deus Não Pelo amor De Deus Se você quer Comprar uma casa Entre nela Bata na parede Não compre Nada na planta A Evergrande Ela terá Ajuda Mas mesmo assim O mal causado É irreversível E essa Essa falência Ela pode ser só Adiada Talvez isso Se acalme Agora Como tudo Dentro Do Das energias Mostre pra gente Dê um sinal E quando chegue Mais na frente Exploda De uma vez só Gente Muitos shopping centers Vão abrir falência E quando a gente Fala em um shopping center A gente está falando De vários e vários Empregados De pessoas Que ali trabalham Tchau 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 A Evergrande pode ser comprada, mesmo falida, ela pode ser comprada por algum governo, por alguma outra, até por uma questão de manobra para adiar tudo isso que vai acontecer. Só para adiar um pouco, sim, pode-se haver um acordo que seja uma espécie de compra de sociedade, alguma coisa do gênero, tá? Bom, respondendo a pergunta, mais uma vez, feita no vídeo, o capitalismo se mantém da maneira que é hoje? Não. Isso acontece em 2021, 2022? Não. Ao longo do tempo, através de reuniões internacionais, de conversas, e depois dessas falências, dessas grandes falências que vão derrubar a economia mundial, aí sim, será pensado de uma nova forma, em uma nova forma. Eu não vejo o capitalismo acabando, mas haverá uma modificação, sim, no sistema econômico, socioeconômico que nós vivemos hoje. Astromancia, um recado, uma mensagem. Astromancia, um recado, uma mensagem. Tá aí uma carta. Vou ver se eu consigo pegar. Vou pelo menos ver. Até que haja um equilíbrio, até que haja um controle, a humanidade vai caminhar por longos anos até se reestruturar. Então, vamos lá. Vamos lá, a carta que caiu, o esgoto da alma. Até que nós consigamos reestruturar tudo que foi desconstruído, até que a humanidade consiga ultrapassar todas as provações que estão por vir, levará pelo menos uma década ou mais. Nós vamos retroceder economicamente pelo menos um século. Essa questão de retroceder, nós vamos reviver coisas de 1940, de 1950, em termos econômicos, em termos de PIB. Será o primeiro sinal. Quando compararem algum acontecimento a 1940, 1950, será aí que começa a avalanche sem fim. Fora as guerras. Onde existe riqueza, onde existe fartura, será motivo de guerra. Isso inclui os mares, muitas questões envolvendo a pesca ilegal, muitas questões envolvendo até mesmo trabalho escravo e uma verdadeira máfia. E muitas guerras e mortes em território marítimo, em territórios marítimos. Isso se intensifica mais de novembro até o final de 2022. E nos próximos tempos, ela irá chorar, lágrimas de sangue, por nossa causa. Quem espera um 2022 menos fatídico, eu sinto muito. Porque será um ano crucial para essas mudanças que a humanidade precisará passar. Será um ano crucial que vai mudar várias questões. Vai trazer desespero sim, vai trazer dor, a tortura inconsciente, vai trazer a fome. Mas trará também a oportunidade de mostrar para os poderosos que tem coisas que o dinheiro não compra. Nós vamos entrar no eixo de eclipses envolvendo touro e escorpião. Nós estamos com o urano em touro. O primeiro eclipse nesse eixo acontece em touro. É aí que a terra vai tremer em todos os sentidos dos desastres, as falências. Espero profundamente ter ajudado que você compreenda que tendo a noção do que está por vir, você possa conduzir melhor a sua vida financeira. Que você possa tentar se especializar mais se você é jovem, se você tem filhos, especialização. Claro que nós teremos um avanço, por exemplo, tecnológico. Mas tem ações naturais que vão interferir até mesmo com isso. Vai ter lugares que vão ficar sem luz elétrica, sem água, sem internet por três meses ou mais, como já aconteceu em Manaus. Foi só um sinalzinho, foi um oi. Foi um alerta. E sem determinadas coisas não há como trabalhar, não há como produzir. E como eu disse, não depende mais de nós. Agora, tudo que vai acontecer, foge ao poder do homem. Que Deus abençoe a sua jornada. Que você consiga ter sabedoria, discernimento, entendimento. E que você consiga realmente entender todo esse processo. Aqui no finalzinho me fala de uma indústria de bebida. Uma marca conhecida. Que por uma questão que foge ao controle da empresa, também terá sérios problemas. Sérios problemas. Então, tem muita coisa. Talvez aquela bebida favorita, que você ama e beber, daqui a seis meses não esteja mais nas prateleiras. Então, a questão aqui é realmente muito séria. Que Deus abençoe a sua vida. Salve a sua estrela. Bom, meus amigos, deixa o teu like, comenta aqui embaixo. E se você quiser assistir a continuação, o link vai estar na descrição. Forte abraço e tchau. Fui. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor? O guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Quer ser consultado pelo vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição. Então...